É uma receitinha para limpar piso que eu sei que vocês gostam muito, então já pega o teu balde, coloca aí água suficiente para passar o pano no chão e anota os ingredientes. Para começar eu estou utilizando detergente, eu gosto de utilizar o detergente de coco, mas na falta pode ser qualquer um e eu vou colocar para 2 litros, 2 colheres de detergente, tipo uma colher para cada litro. Vou dar aquela mexidinha que é para misturar muito bem a água com o detergente e hoje a limpeza vai ficar por conta do removedor de esmalte, a famosa acetona. Sim, hoje nós vamos fazer uma misturinha utilizando a acetona, mas calma, eu sei que o preço não é lá essas coisas, por isso a gente não vai usar muito, tá bom? Basta pegar uma tampinha e encher e colocar, tá? Uma tampinha, essa tampinha dela, como eu já estou acostumada a usar, eu já sei a quantidade só de jogar aqui, eu já sei que dá uma tampinha, certo? Vamos utilizar também um desinfetante, qualquer desinfetante que você tiver na tua casa ou suco de limão, que é para dar um cheirinho extra aí na nossa casa e deixar perfumado. Afinal, quem não gosta de chegar numa casa e sentir um cheirinho de um desinfetante, cheirinho de casa limpa, né? O desinfetante que eu estou utilizando é esse aqui e, gente, ele não é publicidade, tá? É porque eu gosto mesmo, ele entrega o que ele promete, então é esse que eu estou utilizando, mas usa aquele que tu quiser, usa, pode usar, gente, até limão, porque limão tem um cheirinho maravilhoso, sabe? Você pode fazer desinfetante de casca de limão, eu já ensinei aqui no canal, vocês pediram e eu já mostrei para vocês como que faz. Agora, é só pegar aquela toalha velha que virou pano de chão e começar a passar o pano na casa. Se o teu piso for porcelanato, se certifica que tu misturou tudo muito bem, tá bom? Então, se certifica que está tudo muito misturado para não manchar o teu piso. E é assim que eu finalizo o vídeo de hoje, mostrando para vocês como é fácil utilizar ingredientes que a gente tem em casa na limpeza e não sair comprando tudo que a gente vê no supermercado e fazer aquela economia. Eu vou ficando por aqui, beijo para vocês, até o próximo vídeo.